Eu sou a você, tá, eu vou que vai, eu vou que vai Saulo na glock de penão, tá querendo mais Com a tropa aqui do cerrão, eu vou que vai, eu vou que vou Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode eu deixar a mão de pé I don't know what the fuck, do, do, do Gotta control, mas just voodoo Just voodoo, voodoo Gotta control, mas just voodoo Just voodoo, voodoo Gotta control, mas just voodoo Just voodoo, just voodoo Mais capotã, capua Aproveita e desce a pereca Joga a bunda e sobe Daquela olhadinha que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o time gui-ban Do Dubai 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 Do Brasil Do Dubai Do Dubai Do Dubai Do Dubai Daquela olhadinha que com a bela E lá no Brasil E locomabei de matar a coqueta Bota um balão pra subir Espirro, lança pro alto E a partir desse momento Taca aqui um porão Principava com jeito que cê tá Maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua, quando desce sobe é bola E tra, maldade soa Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Simplesmente o rapaz do ciado perdido na alma safada Maldade Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada Toda vai pra praça, sempre brota de casa Simplesmente o rapaz do ciado perdido na rapaz dela Não quero mais nada pra viver testado Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu sair Vamos nessa bebê Ai se você quiser te pego de lá, te tabo de baixo Seu cabeça te pego de jeito Só se você quiser Solt aquele tabuazinho O novinha do Tiki Puxa a espada, viado Caralho Puxa tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Do bailão, ela gosta de bailar Do bailão, ela gosta de bailar Minha gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela pinta Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Right now Lick it Lick it Just like You to my leg My back Lick Chant inside Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas Pra dar sentada Uma preta já De jeito Gosto de fuder com ela Porque ela tem o tom Diferente que ela faz Que as outras Vambara, mulher Vapor, 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 vapor Cento Vapor, 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 vapor Ei, princesa Já sei onde vai Calma, princesa Vapor, 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 vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Joga por vapor Do malvadão Joga Na joga Deixa o cascarão De bater Desão Vai pintar no meu coração Muita viagem de avião Uma princesa Só pra nessa malgada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pra nessa malgada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá Eles lembraram do tempo que nós dois matava A galera só tá facada na boneca da nada Vai tomar sessão de trape igual toma batada Não pode mais, pode tentar, mas não vão me pegar Derrou nenhum, du-du-du-du Como eu fazer derrobei um por um Cidaem fazendo, de tudo vai se atingir Elisagem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Tell me what you want I thought it'd be You know you're nasty Do you're Bieber out of my house Hot and taxi I'm picky with my wont I'm beside you Coming to your prison I'm sliding Se fosse pra fazer um pedido eu 했는데 homem Eu estaba de roupa e eu me trocava pra fazer Ela, ela Ela te falaисс, ela Isso, ela Ela te falaисс, ela Ela te falaiss, ela Não passa de ar, ela Sentar no pessoal, se recordar Makeira de mil Ela te fala intentional Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock, ela quer maquinha no chote Pera ver que a tropa tá forte, ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fadinha do Tik Tok, ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo, carinha de queimba limada Dá vontade de morder, a ponta leva pra casa Dá vontade de morder, a ponta leva pra casa Vontade de morder, a ponta leva pra casa As penas da manhã, o meu coibão dói Por isso que eu tô de madeira E o nome é tudo que eu vou lá O nego do dedo, a gente com a dica que eu sinto A dica que eu sinto Para, trava, e tá de água, cabelo Calma, respira, relaxa Vem, 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 vem piranha Vem safada, vou botar Vem safada, vou botar Vem, vou botar Vai fazer a posição Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Trava na pose e faz cara Vai, vai, trava Para, pragueira do Tik Tok Vai pegar assim VU, VU Vai, cara Então joga o cabelo VU, dá, dá aquela cavalo É Vá, Vá Vá, Vá Checa, checa Você é mais Balança o brinco, balança o brinco Estou no passinho Vai, 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 vai Vamo lá ver ver Pega o ritmo Foi novinha Senta na piroca do traficão Vai acabar o vero na ponta do tica Hoje o senão vai te fuzilar Fuzilar do que corrada Bandido do Tik Tok Desça balança na Glock Ela quer maquinha no short Pega ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fadinha do Tik Tok Ela quer julgada, julgada Já sei o que vai mandar Uma princesa O Vapo, Vapo vai rolar Vem, tu viagem de avião Uma princesa, compreensão Só vai por Vapo do malvadão Ela joga, deixa os cascarões O Vapo, Vapo, vai rolar Vai com calma no coração Muita viagem de avião Uma princesa, compreensão Então viaja de avião Uma princesa, compreensão Vapo, Vapo do malvadão Ela manda beijo, cascarão De quatro, de quatro E tesão Vai com calma no coração Minha cavala mesmo Do peitinho e do bundão Tik Tok Ela faz Os irmão da facção Vai com bundão Vem com bundão Vai com bundão Não tô virgulado Invejoso Babando Ovo pra vir parar Do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam Cadê? Mais um passo Calma Sai de frente Não é dia Cheirando a... Bola Aqui na perna Aqui na perna Tem o tamborzão rolando Vai Jojo Manda pra ela Esses são os três macetes Para a gruta Só você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou quica, pica, pica Quica, pica, pica, pica Quica, pica Pra você Quica, pica O final muito satisfatório Viagem de avião Uma princesa A pressão O papo do malvadão Ela joga beijo Faz carão De paque, de paque De tesão Vai com calma No meu coração Ela joga droga Droga De paque, de paque De tesão Vai com calma No meu coração Ela joga droga 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 De tesão Vai com calma No meu coração Eu disse Que o pico de santinha Maroé Salta aquele pique Que o pico de santinha Sabe o que é Vem, pica Oi 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 O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empinha esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece Antônio Eu nunca vou Não vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empinha esse rabetão Ela já tá louca Para Trava Eita as águas Cabelo Vai 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 descer Ela tem graça Daquela cavogada Vai Daquela cavogada É É Vapo 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 Calma Expira Relaxa Nova Vapo 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 Boca de um jeito, bom bom, gosto de um O tempo com ela, porque ela tem um bom De sobremesa, panetói Não é Tony não, não é Tony 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Já 25 eu tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 eu tô sentando pau Já 31 você senta de novo Ai mãezinha vem pro teu papai noel Eu tô sentando pai, eu tô sentando pai, eu tô sentando pai Ela faz o que as outras não Mas é por DJ 2W que ela vai do chão Abre e fecha, pereca de um jeito, bom bom Gosto de um, o tempo é a cor, porque ela tem um bom Eu tô sentando pai, 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 eu Suas amigas que chegam mamando Suas amigas que seguem cantando E o uísque eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Vem sem pequenininho Na bunda grandona Vem sem pequenininho Vai botar a bunda pedi pra mim E pinge esse rabetão Ela já tá louca Uma viagem de avião Uma princesa, uma pressão O seu papo, o fato do malvadão Ela joga beijo Pascarão de papo de papo E te dão pra contar no meu coração Mano, viajando, tá pro c... Vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Só vê que cê não me der assistência Você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpra até um casquelo Só espera eu bater o mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Ó, ó, ó Vai pegar a nuca Só dormir que... Vou botar pra maçotar É o cara só Pique, pique, piquezinho do screen Calma, respira Relaxa novinha Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o Gê de carro? Balança ombri Balança ombri Balança ombri Balança ombri Trava Para Então joga, cabrinha Vem, vem Vem, vem Vem, vem Hoje tem bailão Eu vou me envolver com a chuva Beb, 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 bebia da puta Cara fechada E o bonzinho tá de lado Pique, malvão, tá no equipe, passa nada Olha o crime, meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar pro verdinho Pra te levar pra suíte Brota na minha casa Eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa Eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda Mas a raba é gigantesca Então a pita Tô lá em casa Pode virar A pita Homem é pra se atar Vocês, vocês querem amar Homem é pra se atar Vocês, vocês querem amar É por isso que o papo É por isso que o papo Emocionou Que ganha não muda Acredita que ela mudou Emocionou Que ganha não muda Acredita que ela mudou Emocionado Emocionou Emocionou Essa é foda, viada Pronto Brota na minha casa Eu vou te dar o chave endado Brota na minha casa Eu vou te dar o chave endado Toma, toma, vapo, vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vapo, vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vapo, vapo Toma a regulada Toma, toma, vapo Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela janta roupa Faxa quer sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Desligação inicial de aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere, porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que seguir a informação dos envolvidos Dá uma boia pra essa vida Ela não aceitou por isso Quando ele se me levanta, sacou A minha filha, a minha filha O olho da filha, a sua casa é de todo A minha filha, a minha filha, a minha filha Mas ela só tem que ir Ponto, 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 ponto Ponto, 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 ponto Vai te dar umaактиção Quando eu beijo, eu leivei Eu beijo te leve ao nosso Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te stalkear De tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que a obteção Vai te catucar Vou te borrar, borrar, borrar Vou te borrar, borrar Eu te vou pra dar certo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tá, vai, tá, vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance virá um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera aí eu bater o mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Solta aquele pique Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem, 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 vem Vem, 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 vem Uma princesa com pressão Só vai pro fato do malvadão Oh, 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 oh Ela joga beijo para ficar, um De quatro, de quatro Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Rina na mão, tem o melhor produto, sou a Lady Lady Sobrenome é lucro, tu sabe, minhas rimas partigo de luxo Fá curando mais de cem K por minuto, ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fizemos pra quem? Vai, vai, malvado Vamos lá, vamos lá HG, se eu gostoso Ela tem do que empurrar, ela tem do que machucar Só chame ela de puta, que não pode parar Devento na turuba, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, então deixa eu te enrolar O negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é Luiz Lana, lá que tá de guerra Mude sobremesa pra Netone Não é Tony não, não é Tony Quanto é Natal, M疫, 25 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentado meu povo Garne um, vou 60, de novo 90, de escape, tô sentado meu povo Já 31, vou 60, de novo Ai mãezinha vem com o teu papai, não é? Fica no pai? Fica no pai? Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Grabo pra te stalkear, tanto que te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão, porra que dá Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o que é que pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Se liga só nesse áudio aqui é Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você, desconsidera, porque além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem crise, caz, mint a questão dos envolvidos Rafa foi a peça, pira, pra lá dora, sei que eu tô com isso Na adolescência vai saber, a família do amor E o brilho da ruquinha, saca, cresce todo amando A minha tela laviz uma base a lação, cazada esculta Então vai, vai pegando uma pisão O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique, vou pagar com o bom Pra te levar pra suíte, vou bancar teu verde Now I ain't never been with a baddie She can't, so I add her to the tally Oh shit, okay, here we go Now I ain't never been with a baddie She can't, so I add her to the tally Let's try, send me that O time tá formado, os caçadores nem pro sol Show do dono do pneu Cara fechada, e o bonézinho tá de lado Pique, mavozão, tá me aqui, passa nada Olha o time, meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se quebra-lhe da rua, dá gole, eu tô indo Sobre o flash do laranja, ela mole A cheira é cruz que ela bota, ela palma, dá mal no chão e empina A bunda pra boca, a bunda, a coisa que tu é despreitável Eu tô com o jogo, a manruco Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo, um drama com perigo E nessa corda bomba, quem vai caminhar sou eu E venha ver os desligos que eu vou competir E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô com a cantada, vem ver o show na parte da bolica E eu treinando a barriguinha de mim Essa, 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 não fique de fora, dessa Não passei o impresso pra me ver fazendo merda Depois vem a texta, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca, então apita Vou lá em casa, vai virar, apita Vamos ver a mais ou menos assim, ó Puxa a tropa, chefinho Sou um fio aqui no morro pra correr perigo Encaixando a vibe, é som de jungle, tu fica à vontade Encaixando que tu me lembra de detalhe Vou lá em casa, vou lá em casa, vou lá em casa Já inventaram Vê pros jacaré E também o pão, mano A onda agora é A onda agora é AK-47 é o porte do homem E o brasileiro vai, já eleita Vê que vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Só não faz assim, vai Vai, vai, vai Já sabe mais que o mãe continge Ela vai de frente, ela vai de fora Ela vai de frente, ela vai de fora Ela vai de frente, ela vai de fora Vá, puf, vá, puf Vou botar Ela vai de frente, ela vai de fora Ela vai de frente, ela vai de fora Vai, vai, malva Vem cá por hoje, senta e vai Contrair pro pai Feliz ele é curta Eu vou lá em casa, eu vou lá em casa Para mim nada Eu vou lá em casa, eu vou lá em casa Eu vou lá em casa